oi pessoal a gente vai gravar vídeo o que o que o que estrogonofe de bis e é salgado jenny igual estrogonofe de frango imagina misturar salgado com doce então gente ela foi implicada com o nome estrogonofe é porque não tem estrogonofe de frango esse é um estrogonofe doce em vez de ter aquele caldo do frango vai ser um caldo de doce de leite com creme de leite e em vez de ser o frango picado vai ter o bis picado é porque parece estrogonofe mas não é agora eu entendi olha gente eu não quei meu dente verdade e ontem a gente foi na consulta que você foi fazer ouvir o coração do meu irmão verdade eu virei médica mas vai contar tudo no vídeo né foi legal sim aí eu tô muito ansiosa para fazer bom então antes de começar esse vídeo é deixar o like se inscreve no canal se não for inscrito se ganhou no instagram da jenny oficial isso aí vamos mostrar o que que vai ter aí vamos ó aqui tem a canela pra ver a tigela né filha a canela não que não vai no fogo aí aqui temos 3 de leite sem lactose 3 caixinhas de leite sem lactose que mais aqui tem o bis é o amargo isso é o bis black viu gente para não ficar muito doce são quantas caixinhas de bis é pequenininho por isso que é uma uma duas três isso mesmo e por último o doce de leite gente isso gente porque é com coco que a gente não achou sem coco isso mesmo eu ia fazer sem coco mas não tinha e é opcional viu gente ou com coco ou sem coco vocês podem escolher essa receita da tia é isso aí gente é graça que deu a receita pra gente a gente vai fazer pela primeira vez né gente primeira coisa que a gente vai fazer gente é cortar o bis então a graça ela falou para cortar o bis na espessura de um dedo na grossura do dedo porque se cortar muito fininho ele some no meio da torta eu vou cortar o bis tá gente e a gente volta e mostrar como é que for então tá já volto gente a gente já picou aqui né eu já ia falar que ia derrubar a gente com os pedaços igual a gente corta o frango do estrogonofe né filha agora a gente vai pegar o doce de leite e vai colocar aquela laça todinha aqui dentro da vozinha entendeu aí a produção já abriu para gente que ela tá difícil eu acho que já abri alguns momentos depois a gente tá vendo a produção abriu para gente aí gente pode pegar sua colher e virando tudo aí peraí vão redar o bis que eu acho mais fácil você colocar a vasilha e aí a gente agora a produção vai ajudar a jenny e a gente vai e aí a gente agora a produção vai ajudar a jenny e a gente vai e aí a gente volta para misturar o creme de leite né filha sim gente agora agora uma parte interessante né gente aí é um por um que a tia graça falou tá você põe um mistura põe outro mistura isso cuidado que esse tá não tem problema não o bis vai aí também agora mistura bem devagarzinho vai deixa eu ver isso vai misturando isso mesmo é difícil segura para isso segurar a tigela tá bom pode misturar mais um pouquinho tipo a outra isso gente então mistura aqui como é que tá o creme tá cremoso como é que tá tá queimoso então tá então vou mais um né não só gente aí ó sair garota isso natal a gente as outras a torta que a gente faz né três cremes de três chocolates o branco amargo meio amargo só que agora a gente vai ver o estrogonofe de brisa né filha e aí gente tá cremosinho mistura aí pra gente ver a gente tá vendo aqui ó põe o creme de leite no doce de leite mistura pessoal vê aí mistura jogadinho viu gente senão cai fora da vasilha eu tô misturando rápido é que eu já sei né mãe isso pronto falta o último deixa eu ver como é que tá aí você colocar porque quando for para o geladeiro ele vai ficar mais durinho entendeu legal mostra aí gente não cabe direito ó gente vocês viram que não usa forno é maravilhoso e aí gente o bom que não usa forno que criança dá para fazer menos menos a parte do chocolate e isso de cortar eu cortei com a tesoura foi mas mesmo assim porque isso é malzinha né filha é uma criança pequenininha tem que ser só o pai a mãe para cortar o bicho aí agora a gente vai pôr o bicho aí pode pode girar o bicho todo ó a tia graça falou para separar uns para enfeitar só que aí que a gente preferiu comprar mais um e enfeitar né e colocar todos esses aí no estrogonofe vai lá isso aí gente ó dá para ver como que vai ficar bem devagar agora parece ou não parece estrogonofe que a gente entendeu entendeu agora porque que é o nome olha a gente isso é bom pode misturar no creme todo o bom que não usa ovo né bom que não usa ovo não usa nada disso pega lá embaixo creme mistura no creme tudo imagina me esquentar isso imagina derreter né olha a gente que bonito que fica a gente virou né filha então a gente virou aqui ó a gente nessa coisa assim aí espalhou bem o bicho né quando o pessoal for pegar para pegar com o bicho aí é se não os comem só creme os outros com o bicho né é pronto jane agora a gente vai pôr o papel filme levar para a geladeira deixar gelar amanhã a gente decora a gente pode ficar mais bonita e também pode fazer assim vocês pode colocar quando tá molha assim ou pode por congelado e decorar né pode decorar quando a gente vai geladinho né aí olha o cerveja gente que bonito ó a produção é cimentar do creme prontinho ó gente então é muito fácil de fazer é só isso agora é só levar para a geladeira esperar gelar e servir amanhã a gente morre é só esperar esperar gelar decorar e servir aé no nosso caso sim né que a gente ainda decorou e que você achou gente gostei vai lá você quer mostrar olha gente parece troganofo mesmo aí tá na tela tá mais escuro parece troganofo mesmo sabe se esse pedacinho aqui ó é cocôs ou é do bispo a Instagram o G1 o G1 o